Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. R$ 3 bilhões vão ser investidos na renovação dos ônibus do transporte público. Um programa lançado nesta terça-feira deve renovar pelo menos 10% da frota em todo o país. 10 mil novos ônibus vão estar nas ruas em 2017. A renovação da frota vai ser financiada por R$ 3 bilhões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Os recursos vão movimentar uma indústria que gera mais de 500 mil empregos. Além disso, vão ajudar a melhorar a qualidade de vida dos mais de 30 milhões de brasileiros que pegam ônibus todos os dias. Esse lançamento hoje permite que nós possamos ativar toda uma cadeia de produção e de serviços. não só na montagem desses equipamentos, na montagem dos ônibus, gerando empregos nas montadoras, bem como na garantia do incremento do serviço com as revendas que passam a ter maior atividade. O presidente Michel Temer também participou do lançamento do Refrota. Ele destacou que a iniciativa vai gerar empregos, modernizar a frota e movimentar a economia. O presidente também anunciou que o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços está estudando medidas para a renovação da frota de caminhões. Nós temos caminhões que têm 20, 22 anos de existência. E há meios e modos de também obter a modernização dessa frota de caminhões. Ora, modernizar a frota não significa apenas modernizá-la. Significa abrir empregos, significa a possibilidade da confecção, da feitura de caminhões nas empresas que cuidam dessa matéria. Michel Temer também falou sobre a aprovação em segundo turno no Senado Federal da PEC que estabelece um teto para o aumento dos gastos. Ele disse que é preciso coragem para implementar as medidas necessárias para sair da recessão e promover o crescimento do país. O presidente voltou a destacar a importância da reforma da Previdência. Nós estamos fazendo, pensando nas gerações futuras. E mais do que nas gerações futuras, naqueles que hoje estão aposentados. Porque, para dizer mais uma trivialidade, nós não podemos ficar como aconteceu na Grécia, em que as pessoas vão bater as portas do poder público e não encontram pagamento. Não podemos e não esperamos fazer como Portugal, que sobre fixar uma idade mínima, ainda reduziu 30% dos salários dos ativos e 30% das aposentadorias. É isso que nós não queremos. Por isso que nós estamos nos apressando em regulamentar a Previdência Social. E foi aprovada ontem, na Câmara dos Deputados, a medida provisória da reforma do ensino médio. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a repórter Thaisa Dias, que está lá no Palácio Planalto e tem as informações para a gente. Oi, Thaisa. Olá, Leandro. A medida provisória aprovada ontem aumenta a carga horária do ensino médio de 800 horas anuais, como é atualmente, para 1.000 horas por ano. E também divide o currículo em áreas de conhecimento. Em cada uma dessas áreas, há matérias de conteúdo comum, que vão ser cursadas por todos os estudantes, e assuntos específicos, em que o aluno poderá escolher quais disciplinas vai estudar. Essa medida provisória foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional em setembro deste ano. E com aprovação na Câmara, vai ser analisada agora pelo Senado. O projeto aprovado ontem na Câmara, reincluiu como disciplinas obrigatórias no ensino médio, artes e educação física, que tinham sido excluídas pelo texto original da medida provisória. E, nesse momento, o presidente Michel Temer está no Tribunal de Contas da União. Como a gente vê nas imagens, ele participa da cerimônia de posse do ministro Raimundo Carreiro, como presidente do tribunal, e do ministro José Múcio Monteiro, como vice-presidente. Eles vão estar à frente do TCU em 2017. E, logo mais, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem reunião com os governadores do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Ele também recebe o presidente do Conselho da Sociedade Beneficiente Israelita Brasileira, Albert Einstein, Cláudio Luiz Lothenberg. À tarde, o presidente Michel Temer tem reunião com o presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Odassir Klein, e com a deputada federal de São Paulo, Mara Gabrilli. Leandro, é com você. Obrigado, Thaísa, pelas suas informações. Só atualizando, então, a informação da Thaísa, o evento lá no TCU, que o presidente Michel Temer está participando, acabou agora há pouco. E começa hoje a operação fim de ano da ANAC em 13 aeroportos do país. A ideia é fiscalizar o serviço de transporte aéreo e prestar informações sobre direitos e deveres dos passageiros nesse que é o maior período de movimentação nos aeroportos. A operação termina no dia 8 de janeiro. E novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil começam a valer em 14 de março. Entre as mudanças está a permissão para que as empresas passem a cobrar pelas bagagens despachadas em voos nacionais e também internacionais. João Silvestre é médico e viaja três vezes por semana. Nos seus voos, ele não despacha bagagem. Ele faz parte dos 35% dos passageiros brasileiros que viajam de avião só com a bagagem de mão. Do ponto de vista lógico, se para você a vantagem é você levar menos bagagem e pagar menos na tarifa, é uma boa opção. E para deixar as regras mais justas para os usuários, a ANAC determinou o fim da franquia obrigatória de bagagens. A partir do dia 14 de março de 2017, os passageiros deverão optar na hora da compra das passagens se vão ou não despachar as malas. Isso se traduzindo em melhores preços, a gente acredita que mais e mais consumidores vão ser trazidos para o transporte aéreo e que, portanto, isso deverá levar a um acréscimo de novos passageiros e não uma diminuição. A ANAC também alterou outras regras. A partir de agora, o prazo para devolução de bagagens extraviadas foi reduzido para sete dias no caso de voos domésticos e para 21 dias em voos internacionais. Após esse prazo, se a bagagem não for localizada, as empresas aéreas terão no máximo uma semana para indenizar o consumidor. E a franquia mínima de bagagem de mão passa de 5 para 10 quilos. Outra mudança é na alteração do nome do passageiro. Os ajustes de possíveis erros no preenchimento das passagens poderão ser feitos até o momento do embarque. A ANAC determinou ainda que o consumidor tem direito a desistir da compra da passagem aérea até 24 horas depois de receber o comprovante da compra do bilhete, no caso da compra ter sido feita com no mínimo sete dias de antecedência. As novas regras prevêem também que as companhias aéreas apresentem detalhadamente os valores de todos os serviços contratados, proibindo a inclusão de serviços extras como poltrona conforto, sem a solicitação do consumidor. Nós acreditamos que essas regras vão trazer maior pacificação social e além de diminuição de conflitos que hoje são levados ao judiciário. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!